As chuvas estão se intensificando, e além de ficar atento às tempestades, a Defesa Civil alerta para o aumento de risco geológico, tendo em vista a instabilidade do solo. A chuva fina e constante encharca o solo, aumentando assim o risco de deslizamento de terra. Para se prevenir, fique atento a essas dicas. Observe se as portas e anelas passaram a fechar com dificuldade, se existem rachaduras no chão, paredes ou muros de arribo. Se o piso apresenta algum desnível que não existia anteriormente. Se existem árvores ou postes que estejam inclinados de forma anormal. Tudo isso são sinais que o solo pode estar se movendo. Então, em caso de risco, chame a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar.